Bom, boa noite a todos os cearenses. São praticamente quase oito, oito e meia da noite. Estou aqui na sede do Governo do Estado. Hoje, durante o dia, ocorreram uma série de reuniões para que a gente pudesse avaliar e tomar decisões em relação ao novo decreto que será publicado ainda hoje, nessa noite de sábado, valendo a partir de segunda-feira. A César fez uma série de reuniões com os prefeitos, principalmente os prefeitos da região do Centro-Sul, Cariri, no Estado do Ceará, que é a macro região de saúde do Cariri, para discutir tudo o que a gente tem feito. A gente tem procurado conversar com os prefeitos, discutir qualquer medida mais rigorosa, mais rígida, ver os números, ouvir as demandas dos prefeitos da região. Isso tem sido importante nesse enfrentamento da pandemia aqui no Ceará. Lembrando que agora o vírus avança muito pelo interior do Estado do Ceará. Também conversei por telefone com alguns prefeitos também do interior do Ceará neste sábado. E agora vou anunciar as medidas que serão tomadas a partir desse novo decreto. Lembrando que nesse decreto Fortaleza, que já está na primeira semana da segunda fase. Lembrando que cada fase são 14 dias. Então, Fortaleza passou pela primeira fase, 14 dias, está terminando a primeira semana amanhã da segunda fase. Portanto, ele continua na segunda fase, que foi a abertura maior de algumas novas atividades que foram autorizadas. Os números de Fortaleza, é bom destacar isso. Eles continuam bem, do ponto de vista do nível, porém, já alerta, já acende uma luz de alerta em relação à demanda da procura dos equipamentos de saúde em Fortaleza. Portanto, todos esses indicadores a gente está mensurando e medindo. Portanto, é fundamental que nessa segunda semana da segunda fase aqui na capital, as pessoas respeitem o decreto. As empresas, é fundamental que as empresas cumpram os protocolos de saúde, de higienização, de limpeza, a obrigatoriedade do uso da máscara, tanto para os trabalhadores funcionários, como para os clientes. É bom lembrar que, para que a gente possa avançar aqui em Fortaleza para as fases seguintes, será fundamental que as empresas cumpram os protocolos e que a população também. Eu tenho sempre lembrado que nós não voltamos à normalidade, nós continuamos com a pandemia. Portanto, é fundamental. Lembrem-se de estados que tiveram que retornar, que abriram, tiveram que fechar por conta do avanço da doença. E nós não queremos aqui isso no Ceará. Portanto, temos feito tudo com muita responsabilidade, com muito rigor, ouvindo e conversando bastante com os especialistas em saúde. Ou seja, não vamos relaxar, principalmente no uso obrigatório de máscaras e evitar aglomerações aqui em Fortaleza. Na macro região de Fortaleza, que envolve toda a região metropolitana, já está na primeira fase, continua na primeira fase, entrará na segunda semana da primeira fase. E o recado é o mesmo para todos esses municípios. manter o protocolo, o distanciamento, o uso da máscara, cumprir rigorosamente para que a gente possa também avançar para outras fases. As demais regiões do Ceará continuam, continuarão na fase ainda de transição. Nós estamos acompanhando o aumento dos casos no interior do Ceará. E o isolamento tem dois objetivos fundamentais. O primeiro é diminuir a velocidade de transmissão dessa doença. E segundo, vai nos permitir agora ampliar a quantidade de leitos de UTI, principalmente de UTI, nas regiões, todas as regiões agora do interior do estado do Ceará. Então, as demais regiões continuam no isolamento, aliás, no isolamento da fase de transição. E nós vamos ampliar os municípios que estavam em isolamento rígido, que era Juazeiro do Norte e Sobral. Então, vamos agora ampliar. Eram dois municípios, agora serão sete municípios. Então, vamos ampliar na região norte. Entrará e continuará Sobral em isolamento rígido. E vamos recomendar que todos os municípios, ali, no entorno de Sobral, tomem medidas mais rígidas. Até porque o Hospital Regional Norte atende a toda demanda da região. E entrará agora em isolamento rígido a cidade de Tianguá, que é a cidade polo do Distrito de Saúde ali da Serra. E vamos recomendar também que todos os municípios no entorno de Tianguá possam tomar medidas mais restritivas nesse momento. Para a região centro-sul Cariri, que é a macro do Cariri, além de Juazeiro, vai entrar também isolamento rígido. Barbalho e Crato, ali o Crajubá. Brejo Santo, ali já na divisa com Pernambuco. E também a cidade de Iguatú. E também vamos recomendar que todas as cidades no entorno também estabeleçam medidas mais restritivas nessas regiões. Portanto, serão sete cidades a partir de segunda-feira, com isolamento rígido e, repito, com dois objetivos. Primeiro, é a gente diminuir. Está havendo um crescimento muito grande no interior. Portanto, nós queremos diminuir a velocidade. E essas são as cidades polos. São as cidades maiores dessas regiões. E também nos permitir ampliar a nossa capacidade de atendimento. Lembrando que acabou de pousar, praticamente há meia hora atrás, mais um avião que veio da China, trazendo equipamentos para o estado do Ceará. São 300 respiradores que vão permitir nós ampliarmos a estrutura hospitalar em todo o interior do Ceará. Nós vamos ampliar mais leitos em Juazeiro, em toda a região do Cariri, Iguatú, Icó, também em Crateus, municípios, Canindé, municípios que também estavam previstos já receber respiradores. Portanto, vão receber agora, a partir de amanhã, já estaremos distribuindo, para que já iniciem a semana funcionando esses novos leitos de UTI, além de Xerambubim, do hospital, além de Sobral, que nós estamos ampliando e vamos ampliar mais, que a gente possa, o hospital de campanha, inclusive, o secretário Cabeto, com a equipe da César, estarão, segunda-feira, pela manhã, na região do Cariri, inclusive, para a gente colocar, para funcionar, o hospital de campanha lá, juntamente com a Prefeitura de Juazeiro, para atender a região, e também, já discutir a ampliação dos leitos, não só do nosso hospital regional, que serão, 29 novos leitos, lá no regional, mas também leitos nos municípios, vizinhos, inclusive, nos hospitais filantrópicos, esse vai ser, o trabalho com o Cabeto, com a equipe da César, vai ter, na próxima semana, na próxima segunda-feira, na região do Cariri. Bom, no mais, é só, mais uma vez, relembrar, da importância da obrigatoriedade, do uso da máscara, lembrar que nós não estamos, não voltamos à normalidade, é importante as pessoas, se conscientizarem disso, o vírus continua, sendo transmitido no Ceará, portanto, é fundamental, o comportamento, de cada um de nós, cearense. Um abraço, uma boa noite, e até a próxima semana. Um bom domingo! Um bom domingo!